O Programa da Tarde das Conferências dos Programamentos Ready-Made, com o Silvio Nunes, que passo a apresentar, se é crítica da arte e doutorando a História da Arte e da Arte na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, em nome de RCT Paris, um panteão Zalbon, exerceu a assistência de curadoria e professores de exposições no Museu do Chiado, NAC, Elipse Foundation e Centro de Exposições do Centro Cultural Pueblo, entre 2007. Foi professora convidada na Mestrada de Arte Contemporânea da Universidade Católica Portuguesa, na Universidade de Boa, entre 2009 e 2011. Escreve com regularidade para publicações, catálogos e revistas de especialidade, Arte Capital Contemporânea e Revista de Agenda Arts Review. Atualmente, concebe e conheceria ações e programas públicos para museus e instituições de arte contemporânea. Obrigada, boa tarde. Corria o ano de 1952, quando o filósofo Teodoro Adorno, cofundador da Escola de Frankfurt, escreveu um breve ensaio sobre a ideia de museu. O ensaio tem o título Valéry Proust Museum e desenvolve os seus argumentos em torno de duas leituras sobre a relação entre arte e museu, explanadas no começo da modernidade. Duas leituras estas antagónicas, ainda que ligadas à noção de prazer estético. A primeira delas corresponde à visão de Paul Valéry, que aos olhos de Adorno representa, digamos, a posição de um elitista desencantado, desencantado com a organização racionalizada e petrificada que o museu atribui às obras de arte, e desencantada também com o ruído dos visitantes não especialistas. A segunda leitura corresponde à visão de Marcel Proust, a qual, segundo Adorno, sintetiza a posição do amador entusiasta que encontra na sobriedade e na artificialidade do museu um caráter trágico de onde a vida e o prazer estético podem despontar. Adorno, como sabemos, não é um pensador de sínteses. Pelo que usa dialeticamente as duas posições aqui em jogo, de Paul Valéry e de Marcel Proust, para implicá-las dialeticamente por forma a diagnosticar a própria situação antagónica vivida pelo museu em meados do século XX. Diz-nos então, de adorador, neste texto, a palavra alemã, museal, museu, constata o autor, tem conotações desagradáveis. Descreve objetos com os quais o observador já não tem uma relação vital e que estão num processo moribundo. Devem mais à sua preservação, ao respeito histórico, do que às necessidades do presente. Museu e mausoléu relacionam-se mais do que por associação fonética. Eles testemunham a neutralização da cultura. Os tesouros artísticos acumulam-se neles e o seu valor mercantil não deixa espaço para o prazer de olhá-los. Todavia, esse prazer, que para Adorno é importante salientar, não depende do belo, mas da negatividade crítica e do caráter problematizador da arte depende da existência dos museus. Ora, esta tensão experimentada pelo museu como um espaço simultaneamente dirigido ao prazer estético e à reificação mercantil da arte só viria a acentuar-se dali para a frente, como sabemos. Se na década de 1950 os museus de arte ainda estavam longe de entrar num processo de industrialização cultural, como já acontecia com o cinema e com a música, 40 anos mais tarde, esse mesmo cenário passaria a uma realidade cada vez mais crescente dentro do museu, conforme a historiadora da arte Rosalind Krauss constata no seu célebre texto The Cultural Logic of the Capitalist Museum, de 1990. Dando o exemplo da reestruturação do Solomon R. Guggenheim de Nova Iorque, iniciada em 1989 sob a direção de Thomas Krenz, a autora analisa como a instituição museológica, no seu sentido lato, começou a participar da própria lógica geral da economia tardo-capitalista e a operar através de estratégias empresariais a fim de gerar lucros. Entre essas estratégias estão o modelo de compra massivo de obras de arte, a criação de museus secursais, a itinerância das coleções em regime de aluguer ou as exposições blockbusters articuladas por políticas administrativas e de gestão financeira, tão familiares às práticas industrializadas de tantos museus pelo mundo de fora atualmente. Observe a Krauss a este respeito, não é preciso esforçarmos demasiado a imaginação para percebermos que este museu industrializado terá muito mais em comum com outras áreas industrializadas de entretenimento, como a Disneylandia, por exemplo, do que com o museu pré-industrial antigo. Ora, entre o paradoxo lançado por Adorno em 1952 e a situação descrita por Krauss em 1990, vemos surgir, concretamente entre os finais dos anos de 1960 e os anos de 1970, uma nova geração de artistas conceptualistas que se ocupou precisamente do questionamento do museu, introduzindo uma nova prática artística à crítica institucional, que em muitos aspectos antecipou a transformação da produção artística num ramo da indústria da cultura. Fenómeno que hoje está plenamente neutralizado pelos fluxos do mercado global das sociedades neoliberais. Na verdade, os artistas que participaram desta prática da crítica institucional, falamos de Daniel Buren, de Michael Ascher, de Anzac, de Marcelo Brotards, de Eduardo Favario ou de Osvaldo Mateo Borglioni, no outro lado do Atlântico, seguidos por Marta Rosler, Mark Dien ou Andréa Fraser, mais recentemente, não foram os primeiros a considerar os parâmetros discursivos e ideológicos da instituição, nem tampouco a torná-la num problema artístico. Se recuarmos a 1917, por exemplo, vemos que Fountain, de Marcel Duchamp, de certa forma já interrogava as delimitações institucionais. No próprio confronto que gerou com a Sociedade de Artistas Independentes, a peça tornou explícita a estrutura conservadora da instância institucional e os valores morais burgueses em que a mesma assentava, separando racionalmente os assuntos da vida, quer fossem estes da vida coletiva ou privada, dos assuntos da arte. Vale a pena lembrar também que, entre 1935 e 1940, Duchamp esteve dedicado à concepção deste trabalho que aqui vemos, intitulado Boat en Valise, um trabalho em formato de caixa que continha uma série de fotografias, reproduções a cores dos seus trabalhos e réplicas em miniatura de três ready-mades, Air de Paris, Traveler's Folding Item e Fountain. Se quisermos, uma espécie de museu portátil está aqui em jogo, que parodiava a sacralização do museu, ao mesmo tempo que punha em marcha a ideia do museu como um espaço de circulação mais ampla e, porventura, mais democrática. Mas diferenças há a apontar entre Duchamp e esta jovem geração de artistas. Se em termos gerais podemos dizer que a crítica institucional reelaborou o paradigma do ready-made, performa a investigar sistematicamente a moldura institucional, a posição que estes artistas conceptuais adotam é bem distinta da atitude do Champiana. Recordemos a este respeito uma declaração de Marcel Brotard, feita em 1972. Se é um urinol, assinado Armut, ou um objeto encontrado, qualquer objeto pode ser elevado a uma obra de arte. O artista define o objeto de tal modo que só um museu pode estar no seu horizonte. Desde Duchamp, o artista é o autor de uma definição. Ora, esta definição, já ouvimos falar dela hoje, radica no enunciado isto é arte, que não significa outra coisa senão a possibilidade de afirmar que qualquer objeto não artístico pode ser arte, ou seja, a assunção plena da arte, como um campo de possibilidades não determinável a priori. Mas o que Brotard nos diz também, nesta sua constatação, é que essa definição do Champiana tem um museu como horizonte. E, se aceitarmos esta interpretação, que me parece ter bastante oportuna, podemos concluir, ou retirar como ilação, que nas aspirações de Duchamp opera, em última instância, um desejo ou uma vontade de museu. de onde a crítica despolutada pelo urinol contra as convenções tradicionais representadas pela instituição ansiaria, portanto, por um alargamento afirmativo da ideia de museu que pudesse integrar todo o tipo de produção. Pois bem, para os artistas da crítica institucional, surgidos numa sociedade capitalista avançada, a urgência não era tanto ir ao encontro do museu, não era tanto ir ao encontro do reconhecimento institucional do não artístico como arte, mesmo que fosse através de uma estratégia crítica, como aconteceu em Duchamp, mas subtrair-se ao museu. Este gesto de negação subtrativa, ele conheceu diferentes formulações junto destes novos artistas, umas menos politizadas, outras mais politizadas, como Anzaca, mas, no geral, permitiu-lhes expor a instituição arte como um campo profundamente problemático, conforme alega Alexander Alberro, tornando também visível as interseções onde os interesses políticos, económicos, mas também ideológicos, intervêm e interferem diretamente na produção cultural pública. Marcel Brotard, Brotard é, sem dúvida, um dos exemplos mais paradigmáticos, quer da desconstrução dos enquadramentos do museu, elaborada pela crítica institucional, no seu cômputo geral, quer do gesto de negação subtrativa que, a meu ver, a acompanha. E o seu caso, o caso de Brotard, interessa-nos, sobretudo, na medida em que incorpora e, simultaneamente, inverte o histórico ready-made, recorrente para tal a procedimentos de ordem ficcional. Ora, Brotard, artista de nacionalidade belga, nasceu em 1924 e só chegou às artes visuais com 40 anos, em 1944, um pouco atípico. Antes disso, foi várias coisas, foi jornalista, foi poeta, foi livreiro, foi guia de museus e também fotógrafo. A sua primeira obra foi esta escultura que aqui vemos, chamada Pão Sebet, um conjunto de livros dispostos, como podem ver na vertical, sobre uma base de gesso informe, a assinalar, provavelmente, a passagem de poeta a artista plástico. O seu trabalho, mais conhecido, foi, seguramente, o Museu d'Arc Moderne, Departement des Egl, surgido num contexto histórico muito preciso, dá 50 anos, é esta parte, e que surge após o envolvimento do artista nas ocupações de estudantes do Palácio de Belas Artes em Bruxelas, em maio de 1968. Ocupações estas que se dirigiam, muito concretamente, contra a mercantilização da arte e a estrutura de consumo da sociedade burguesa. Pouco tempo antes da morte de Duchamp, brotar do início a este longo trabalho que levaria quatro anos a ficar concluído. A estrutura do seu Museu de Arte Moderna é, na verdade, bastante complexa, não se subordina nem a uma coleção de arte específica, nem também a um lugar de apresentação permanente. Subdividiu-se em doze secções, doze exposições distintas, expostas em diferentes cidades, diferentes anos e também diferentes espaços públicos. O primeiro a inaugurar foi a secção do século XIX, instalada no apartamento do próprio artista em Bruxelas, em 1968. Depois, seguiram-se mais oito secções. A secção documental em De Han, Le Coq, na Holanda, em 1969. A secção do século XVII, em Antuérpia, no ano seguinte. A secção literária em Bruxelas e do Seldorf, em 1969. Novamente, volta a apresentar o século XIX, a secção do século XIX, em 1970. na cidade de Künstala de Düsseldorf. Apresenta também a secção folclórica Gabinete de Curiosidades, em Middelburg, em 1970. Também uma secção intitulada A do Cinema, em Düsseldorf, entre 1971 e 1972. Faz também secções intituladas A Secção Financeira, na Galerie Michel Werner, em 1970. e faz também a secção intitulada Figuras, na cidade de Künstala do Sardorf, em 1972. Logo de seguida, depois destas oito secções, ainda apresenta três últimas. Portanto, a do Museu de Arte, perdão, a da Secção de Publicidade, a Secção da Arte Moderna e a Secção da Galeria do Século XX, expõe-nos na Documenta V de Castle, de 1972. E assim conclui, digamos que, este projeto que começou em 68, terminando quatro anos depois. Ora, das várias instalações que aqui enumerámos, resulta, de facto, um museu, mas um museu ficcional, como dissemos, que trata a estrutura da instituição a três níveis, como uma ideia, portanto, trata, de um ponto de vista ideológico, como um lugar físico e como uma moldura formal, para, no fundo, mimetizar o seu peso institucional, determinado por convenções discursivas e práticas burocráticas ou comerciais. Ao longo deste processo, é curioso notar que Brotard não se exclui das relações que cria, antes se implica nelas, mas, por ironia, a função artista aqui não coincide com a de produtor, com a de produtor de objetos, mas com a de administrador, a figura que controla e codifica institucionalmente o trabalho artístico. Ora, neste museu ficcional coube um conjunto de vários objetos, imagens e ações. A inauguração do projeto, por exemplo, consistiu num debate público sobre as relações do artista e da sociedade, sobre a violência institucionalizada e a violência poética e o destino da arte, somada de uma exposição constituída por caixas vazias para transporte e obras de arte, 30 postais de pinturas de mestres franceses do século XIX, slides de gravuras de Grand Ville, pela inscrição da palavra também composta pela palavra musena janelas para ser lida do lado de fora, onde também se situava um caminhão para transporte de obras. Mas o projeto de Marcel Brotar se contemplou também documentários, contemplou documentários, contemplou também uma exposição literária sobre Malarmé, onde se exploravam os procedimentos de autonomização, espacialização e esvaziamento da linguagem, incluiu também um contrato de venda de um quilo de ouro fino em lingote para financiar o funcionamento do museu, incluiu também panfletos publicitários das instalações anteriores do museu, antecipando de certa forma aqui a divulgação da obra de arte num contexto do capitalismo tardio, ou também as tradicionais baias do museu para proteger inscrições de chão, onde se podia ler por exemplo a expressão propriedade privada. No entanto, foi na secção intitulada Figuras à Águia do Oligoceno até aos nossos dias que Marcel Brotard será aflorado de forma mais incisiva as relações que aqui vemos em jogo de poder na arte ao convergir os símbolos da arte e da águia num só signo. A exposição decorreu na já designada Stadliek-Kundstahl de Dussertlof entre maio e julho de 1972. Ocupando o lugar de símbolo e título da exposição a águia aparece aqui como um objeto cultural e histórico multifacetado na verdade quase viral. Temos águias por todo o lado nas paredes nas vitrines em plintos dentro de armários bom no total a exposição continha 266 peças individuais com águias estampadas reproduzidas ou esculpidas se não incluirmos a série de slides que também fazia parte desta exposição. As peças foram emprestadas para tenhamos também aqui noção deste dado elas foram emprestadas por vários colecionadores privados galeristas e por 43 museus internacionais museus muito diversos de postais etnográficos de arte antiga de artes aplicadas de cultura ameríndia ou de história militar mas embora a presença disseminada da águia nos leve de facto a pensar que esta é uma exposição temática na verdade este animal é objeto de um método nas mãos de brotar-se falamos de um método ficcional e como ficcional que é não atribui sentido fixo ao símbolo que usa ao símbolo da águia nem uma ordem racional ou cronologia positivista ainda cria uma espécie de arqueologia à sua volta as representações das águias chegam-nos através de vasos antigos peças decorativas objetos totémicos postais pósteres bandeiras globos emblemas crachás fardas capacetes até mesmo livros de banda desenhada ou peças de joalharia pinturas desenhos alguns brinquedos enfim a lista é infindável e portanto poderíamos continuar aqui a acrescentar categorias de objetos atendendo a que esta exposição consiste num projeto artístico em si significa também que estamos na presença de verdadeiros ready-mails falamos portanto de objetos todos eles não é previamente disponíveis que o artista se apropriou pedindo-os emprestados a várias entidades no sentido de os trazer para dentro de um museu de arte e de designá-los obras de arte mas se muitos desses objetos só adquiriram o estatuto artístico através desse mesmo gesto e da moldura envolvente muitos outros pelo contrário eram já reconhecidos do público como obras de arte no seio desta enorme panóplia de águias encontramos entre outros a xilogravura a águia grande imperial de 1507 de Hansburg Mayer ou as pinturas Liberty de Arnold Buchlin de 1891 ou mesmo Fanatics feito em 1955 por René Magritte ou também a pintura Águia de 1972 que o pintor Gerhard Richter pintou propositadamente para a exposição de Brotard neste sentido o artista podemos dizer que usa duas tipologias de ready-made o ready-made simples onde o não artístico é elevado a artístico e o ready-made recíproco onde o artístico participa como simples objeto entre tantos outros tudo se equivale ao objeto aqui e todos os objetos equivalem então a obra de arte num processo onde cada elemento participa do mesmo duplo estatuto objeto barra obra de arte não obstante o facto de Brotares organizar os vários itens no espaço de modo cumulativo leva a que se estabeleçam ligações geográficas ligações temporais e formais arbitrárias e que se gere no meio disto tudo um efeito de distância entre os mesmos como aliás Pierre Rencetani observou em 1980 uma distância entre formas e morfologias diversas uma distância entre semânticas e sentidos distintos no seio de todos estes objetos ora esta distância ela sai duplamente reforçada quando percebemos que cada objeto da exposição contém a mesma legenda gravada a branco em pequenas placas de plástico individualizadas de cor preta essa legenda diz-nos o seguinte isto não é uma obra de arte em alemão francês e inglês alternadamente pelo que estamos agora na verdade envolvidos num dilema o que não nos espanta porque Brotard como Duchamp era um artista apaixonado verdadeiramente apaixonado por enigmas e se há pouco reconhecíamos que os itens da exposição valiam como obras de arte agora somos levados a reconhecer o contrário de onde duas ideias opostas resultam coexistindo em simultâneo numa relação dialética eles por um lado são obras de arte mas por outro também não são obras de arte o artista explica-nos este conflito da seguinte forma um conflito que aparece e que resulta da introdução desta legenda acoplada aos objetos apropriados por Marcel Duchamp por Marcel Duchamp por Marcel Bottas isto não é uma obra de arte diz-nos o artista é uma fórmula obtida pela confusão entre um conceito de Duchamp que já foi aqui lembrado que é um conceito positivo isto é arte e um conceito antitético de Magritte proveniente da pintura A Traição das Imagens pintura essa executada em 1929 como tal podemos deduzir que o enunciado que aparece nesta legenda isto não é uma obra de arte é igual à soma de dois outros enunciados isto é uma obra de arte à nossa esquerda mas isto não é um cachimbo à nossa direita mas Brotares não está interessado no cachimbo assim como também não está interessado no urinol de Magritte tomou apenas de empréstimo a estratégia de negação envolvida na desidentificação entre o enunciado frásico e a imagem ou seja pegou-a no termo não para contradizer o espontâneo e a identificação automática da imagem implicando o termo negativo contra o próprio ready-made isto é contra o termo positivo que assiste ao ready-made histórico a respeito do ready-made o artista também é muito claro e por isso dizíamos que ele também não estava propriamente interessado no urinol recordemos a sua observação sobre um dos ready-mades também aqui já visto esta manhã é claro que hoje já não é suficiente acrescentar um bigode à Mona Lisa como Duchamp fez porque o bigode acrescentado à Mona Lisa tornar-se-á após a sacralização uma nova Mona Lisa tão difícil de desaprovar como a primeira ou seja passado 50 anos para este artista a estratégia de Duchamp tinha-se institucionalizado passando a dominar a arte contemporânea suportada por colecionadores e galeristas suportada pelas regras do mercado Ora se o que vemos em todos os objetos que pertenciam a esta exposição de Brotard é a figura de uma águia representada em ready-mades então o que o conteúdo da legenda desses mesmos objetos nega é precisamente a figura da águia bem como a equivalência entre a arte e a águia que o ready-made adquires no seio desta ficção e Brotares não esconde os atributos da águia como símbolo e ideia diz-nos Brotares a figura a propósito deste animal que ela representa a grandeza a autoridade poder espírito divino espírito da conquista imperialismo como animal a águia é um pássaro perigoso poderoso predador e majestático como ideia é também uma construção sobre as particularidades desse animal atrelada virtualmente a cada cultura no mundo por forma a significar um poder religioso militar ou político dominadores ora no contexto das sociedades tardorcapitalistas a que Brotard se dirige e na qual se inscreve esse poder é o do capital que a instituição museu passou também ela a reproduzir e a reiterar sobre as obras de arte que conserva que apresenta e que põe a circular enquanto mercadorias ora relendo o seu museu ficcional o artista conclui então o seguinte este museu joga o papel de por um lado uma paródia política sobre exposições de arte e por outro lado uma paródia artística sobre acontecimentos políticos o que é de facto aquilo que os museus oficiais e os corpos como a documenta fazem com a diferença que uma obra de ficção permite a captura e ao mesmo tempo a captura perdão permite a captura da realidade e ao mesmo tempo a captura daquilo que a realidade omite ora passando ao ano de 2016 Thierry de Duve no ensaio para o catálogo da exposição retrospectiva de Marcel Brotards organizada pelo MoMA e pelo Reina Sofia interpreta o trabalho do artista com algum sarcasmo Brotards diz-nos Thierry de Duve satiriza de facto o museu como um lugar de um poder artístico arbitrário e monopolista mas ao mesmo tempo apoia-se numa concepção antiquada romântica de um museu como um céu para a cultura sofisticada talvez que de modo sublimar o artista estivesse de facto preso a uma ideia relativamente autónoma tanto do museu como da arte por contraposição a esta ideia de arte como geral que agora num novo contexto histórico que colocava novos problemas mas isso terá sido também o que lhe permitiu ensaiar diferenças num contexto histórico capitalista que com o tempo tornar-se-ia numa força ainda mais homogenizadora das subjetividades muito obrigada e agora se quiserem colocar alguma questão bom não quando fala das águias fala da questão da ideologia e da relação da ideologia com o objeto artístico. E este jogo, entre isto é uma obra de arte e isto não é uma obra de arte, diz-lhe que é uma forma de deixar entreger a possibilidade de uma obra fora de um quadro ideológico. Falaste muito da questão da mercantilização, mas eu penso que uma das questões mais significativas do problema do Brotar-se é a obra de arte como um aparelho ideológico também. E a forma que é aqui procurada entende ainda essa, e eu concordo com a análise do Thierry Nour, com essa perspectiva de uma possibilidade de entrever um espaço da obra de arte fora, para além da ideologia, se é possível. Como é que relacionas isto? Quando estavas a falar, estavas a falar de Adorno? Sim, acho que... Ora bem, Marcel Brotar, eu acho que ele parte desse conflito, desse antagonismo, digamos, não é de situação, se por um lado não existe efetivamente obra de arte fora da ideologia e eu acho que isso está bem presente também neste projeto e em todos os projetos deste artista. No entanto, há também o esforço da sua parte de pensar uma fuga, uma alteridade dentro desse próprio enquadramento que restringe. E portanto, digamos que talvez nesse sentido, Marcel Brotar se aproxime de uma visão dialética enunciada por Adorno, em que efetivamente é impossível defendermos uma posição totalmente autónoma do discurso, da ideologia institucional, social, política, mas também, por sua vez, há aqui uma tentativa, e essa tentativa parece-me muito interessante, em dar-se inconsciente desse enquadramento, de encontrar aqui alguma diferença e alguma subtração a esse enquadramento, precisamente. Diga-lhe. Eu estava aqui a tentar ordenar, cocaçamente, para ver se conseguia colocar este sobre a forma de pergunta, embora me pareça muito simples para perguntar. Há pouco quando referiu que Brotar trazia para dentro do museu aqueles pequenos objetos, muitos dos quais tinham a referência da águia, e que eram esses objetos. ready-made, se bem percebido. Quer dizer, a minha questão é, em que medida é que esses objetos são ready-made, na medida em que apenas funcionam como conjunto. Ou seja, a ideia que tenho é que na obra de Brotar, especialmente naquilo que referiu, ou que pelo menos visualizámos aqui, é o conjunto, é uma instalação que funciona. Os objetos fora da instalação não existem, enquanto obra de Brotar, não é? Ou percebi mal. Serão ready-made, efetivamente? São ready-made no sentido em que, se considerarmos este cenário uma exposição, são ready-made porque o artista pediu emprestado e apropria-se, digamos assim, de obras, objetos alheios, pertencentes a diversas coleções museológicas, e o traz, portanto, para dentro de um trabalho artístico assinado por si. Nesse sentido, ele apropria-se de objetos alheios e, nesse sentido, estamos, portanto, perante objetos de natureza ready-made. É nesse sentido que podemos interpretar a migração desses objetos para dentro deste cenário, dessa forma. Mas a minha questão é que, será que persiste a dimensão do ready-made dentro desse conjunto? Persiste e não persiste. Pois é, há ambiguidade muito grande. Não é verdade? Porque há uma ambiguidade, precisamente, e a força do trabalho decorre, precisamente, dessa ambiguidade que nunca é resolvida, mas que entra em conflito permanentemente, e que se afetam na leitura que estabelece entre esses dois planos. É precisamente esse o choque, não é? Ou a contradição que emerge, portanto, destes dois enunciados que o artista junta neste projeto. Enunciados contraditórios, mas que coexistem e que se afetam. E eu até, desculpem se estiver a monopolizar, mas termino muito rapidamente. Esta questão até me surgiu porque, na primeira apresentação do Pedro Lapa, quando se falava do Marcel Duchamp, havia algo que eu queria, a questão que eu queria colocar, mas que não me coloquei, que tinha a ver com esta coisa que é de que os ready-made's, em certa medida, não passam de modos de operacionalizar uma ideia. Que, naquele momento, era impossível de se manifestar perante o exterior, sem, digamos, este transporte que o objeto permite fazer. Ou seja, isto depois desenvolveu-se com a arte conceptual, em que a vaporização do objeto foi tal que desapareceu, persistindo apenas a ideia. Mas eu acho que também havia, em Duchamp, havia esta necessidade de ter um objeto, um objeto que suportasse um conceito. E o objeto aparece, posso bem estar enganado, aparecerá neste sentido, para suportar uma ideia. Ao passo que o voluntário já não tinha essa necessidade, na medida em que bem poderia operacionalizar a ideia sem o objeto. É aqui que o ready-made persiste nesta necessidade? Também. Também. Não é verdade, porque é um gesto que, simultaneamente, implica o objeto. É um gesto que não existe sem o objeto. E o isto, o daítico isto, exatamente, aponta para esse referente, que pode ser múltiplo, digamos, não é? Aqui brota, no caso do ready-made, não é? Das possibilidades que o ready-made abre. Sendo que aqui, Brotar, se quis trazer e particularizar, e fundir quase que essa possibilidade de arte como ideia, na arte como águia, digamos, não é? Para, precisamente, criar este conflito da abertura que o conceito positivo alcança num quadro histórico já muito desenvolvido e totalmente distinto do quadro histórico do Duchamp, não é verdade? Sim, sim. Eu queria ouvir a tua reflexão sobre a dimensão estética do projeto de Marcelo Bradaire, que está de ser, vamos a ver, sublinhado quase sempre a dimensão conceptual, crítica institucional, projeto reflexivo, a convocação das várias águias, só falando desse caso específico, mas nos outros também acaba de acontecer um pouco isso, como é, por um lado, a experiência da museografia e todo o aparato para transformar a recolha desses objetos, e a recomposição desses vários objetos, podemos chamar ready-made ou não, acho que isso tem muitas nuances, mas aquilo que me interessava é tentar perceber até que ponto, quando ele diz isto não é arte, não está também a fazer o inverso daquilo que a qualquer observador salta à vista que está perante certos objetos que também são arte. Isto é, eles são arte na sua origem, e inclusive nas coleções originais, seja no Museu de Etnografia, seja nas coleções particulares, porque é por termos do design em várias épocas da presença da águia, o desenho da águia, os vários desenhos, há acabado, por exemplo, na pintura do caráterista, e como ele está a forçar duas ideias fundamentais, que é, o museu tudo estetiza, mesmo quando ele diz isto não é arte, porque ele está a estetizar, particularmente em que usa todos os procedimentos da museografia que compõe o espaço do museu, nomeadamente as vitrines, as legendas, no fundo tudo aquilo que aparentemente é para a obra, que é à volta da obra, que enquadra e formaliza a apresentação de tudo no espaço do museu como uma experiência, muito que seja sublinhado com uma experiência conceptual, é uma experiência estética. Eu queria que me dissesse um pouco sobre esta ligação entre a presença da estética, a ligação que o Brader se faz, mas ao mesmo tempo, experiencia, ao mesmo tempo pode ser uma coisa não intencional. Claro, mas parece-me que para brotar-se essa possibilidade de experiência estética não decorre do aparelho institucional, ou não decorre desse dispositivo que acabaste de dizer. Aliás, esse dispositivo sai, de facto, interrogado. Acho que a experiência estética, para brotar-se, correrá mais precisamente deste conflito semântico, e desta ambiguidade que emerge no confronto destes dois enunciados. Talvez seja essa a minha resposta à procura de uma possibilidade estética precisamente aqui, neste confronto e nesta experiência dialética, em que efetivamente reconhecemos as peças como tal, ou como obra de arte, ou como não obra de arte, e a abertura dessa ambigüidade, dessa contradição, fazer parte da experiência estética parece-me fundamental para brotar-se. Eu vejo muito isso. A própria apresentação da instalação como museu, a afirmação última de que o museu é um espaço estético por natureza, por natureza não é natureza, por natureza cultural, mas que o museu transporta-se sempre, porque ele, no fundo, afirma o conceito de museu de arte moderna, com os vários departamentos, com as várias épocas, mas, no fundo, é um museu que acarreta, que transporta, que implica essa dimensão. E ele faz questão de fazer uma instalação que é museu, porque é a dimensão estética do museu que impõe a estética a tudo, mesmo o mais conceptual, sendo a afirmação de que é uma obra de arte ou a negação da obra de arte, que é o caso do Marcelo de Dada. Depois olhamos sempre a tudo, seja para a fonte, seja para a pintura do Magritte, que isto não é um cachimbo. E apesar de ter uma dimensão conceptual, a dimensão estética não está esquecida, nem é ameditada, nem nada disso. Mas tudo, tudo, no espaço do museu, acaba estetizado, mais coisa, menos coisa. E a própria dimensão de apresentação de uma instalação que se chama Museu de Arte Moderna, a mim, parece-me que fica sempre esse lado de querer sublinhar a parte estética de todo e qualquer museu. Inclusive o museu etnográfico estetiza todas as peças. Os museus estetizam tudo. E eu penso que ele também dirá um bocadinho isso. Não quer dizer que seja assim uma coisa que o espaço do resto. Também poderá resultar aqui duas ideias de museu, não é? Em última instância que se afetam. Digo eu, o museu ficcional e o museu institucional. Se não há mais questões, passamos para a apresentação seguinte. Ainda que não sei se temos tempo para fazer o intervalo. Seguimos já.